FIBI, sua roupa de Ladybug está super linda! Haha Groovy, seu Cat Noir também está demais! Espere aí, por que o parque está tão sujo? As pessoas deviam usar as lixeiras? É isso! FIBI, grande ideia! Missão de super-heróis, limpar o parque! Muito bom, crianças! É triste ver as pessoas jogando lixo no chão e na água. Vamos fazer a nossa parte. Cada garrafa que recolhermos serão a garrafa a menos nos rios. E depois, vamos reciclá-las. Hum, mais um pouquinho. Quase! Cuidado, FIBI! Não! Groovy, ajude ela! Cristiano? Haha! Bom trabalho, Groovy! Crianças! Vocês tem que tomar mais cuidado. Não se preocupe, tenham a ideia. Venha, Groovy! Vamos aproveitar que todos acham que você é o Cristiano. Haha! Atenção, crianças! Cristiano Ronaldo vai ensinar vocês a não jogar lixo no chão. Temos que reciclar. Não devemos jogar lixo no chão. E sim, colocar nas lixeiras corretas. Então, vocês nos ajudam a limpar o parque? Ficou lindo! Obrigado a todos vocês, crianças. Cada país organiza sua reciclagem de maneira diferente. Pergunte a seus pais como deve ser feito e depois... É só tentar. Parece um jogo. Muito bem, crianças! Bom dia, crianças! Trouxe vocês aqui para aprendermos as cores todos juntos. Phoebe, vamos lembrar o que você aprendeu na escola. Groovy, preste atenção. Temos seis baldes de tintas de cores diferentes. Vermelho, laranja, amarelo, verde... Haha! Exatamente, Groovy! Você é verde e amarelo também. Azul e rosa. Temos também desenhos de seis animais. Raposa. Sapo. Pintinho. Joaninha. Flamingo. E tubarão. Como o tubarão bebê. Animais são muito legais. Você sabe a cor de cada animal? Groovy. Transforme-se em um pincel e ajude a Phoebe a pintar os desenhos com a cor certa. Hmm... Vermelho? Qual desses animais é vermelho? Hahahaha! Exato! A joaninha é vermelha. Groovy. Agora o laranja. Hmm... Qual deles será? Sim, muito bem, Phoebe. A raposa é laranja. Amarelo. Groovy. Sua vez de tentar. Qual animal é amarelo? Não, não, Groovy. Flamingos não são amarelos. Crianças, ajudem ele. Haha! Ah, é isso. Os pintinhos são amarelos. É a vez do verde. Haha, sim, Groove. Você é verde. Que outro animal também é verde? Sim, o sapo. Azul. Como um bebê tubarão, sim. Sobrou apenas uma cor. De que cor é o flamingo? Exato. Rosa. Muito bem, Groove. Hum, acho que vocês conhecem bem as cores. Querem tentar com as frutas agora? Groove, agora só você. Haha, pode ser com um pouco de ajuda também. Temos tangerina, morango, banana, cranberries, pitaya e kiwi. De que cor são as tangerinas? Exato. Tangerinas são laranjas. E os morangos? Haha, muito bem. São vermelhos. E as bananas? Amarelo? Isso mesmo. E os pequenos cranberries? Haha, azul. E time? Falta só um. A pitaya. Muito bem, crianças. Rosa. Ótimo, crianças. Última vez. Vermelho, como uma joaninha ou um morango. Laranja, como a linda raposa ou a deliciosa tangerina. Amarelo, como os pintinhos ou as bananas. Verde, como um sapo ou o interior de um kiwi. Claro, e brócoli. Azul, como o tubarão bebê ou os cranberries. E rosa, como o flamingo ou a pitaia. Haha, e como o pops. Como é divertido aprender! Oh, o pôr do sol não é lindo? Vamos, Groovy. Parece que a Phoebe quer ir ao evento. Sabe o que é? Vamos, dê uma olhada. Tenho certeza que vai gostar. Vamos, Groovy. Vamos lá, Phoebe. Você consegue? Ah, não. Phoebe só conseguiu quatro patinhos e precisava de cinco. Não se preocupe, Phoebe. Você fez muito bem. Haha, sério? Não acredito que conseguirão enganá-lo. Cuidado, Groovy. É muito pequeno para esta atração. Pode ficar tonto? Haha, coitado do Groovy. Eu te disse. Ei, Phoebe. E o carrossel? Ah, não, Phoebe. Não fique triste. Com certeza, o Groovy pode nos ajudar. Groovy, por que não se transforma num carrossel? Assim, a Phoebe e as outras crianças podem brincar. Não, Groovy. Algo parecido com uma barraquinha de sorvetes, mas com cavalos. Haha, não. Os cavalos são para as crianças subirem. E agora, gire. Que dia maravilhoso para dar um passeio. A Phoebe adora ovos com surpresa. Nunca se sabe o que terão dentro. Rufo, transforme-se em algo útil, Parcadão. Rufo, transforme-se em algo útil. Não, Groovy. Tem que ser algo que a Phoebe possa subir. Isso, Groovy. Tente com escada. Mas, de equipe. Vamos ver o que é? Não, Groovy. Isso não é brócolis. Nem sequer é comida. É uma árvore de brinquedo. Vamos voltar para casa e comer um belo prato de verduras. Que delícia. Que delícia. Groovy, você está bem? Ei, crianças. Vocês vão ver como vamos curá-lo rapidinho. Ei, Groovy. Quer um pouco de brócolis? Nunca falha, crianças. As verduras curam tudo. Groovy, por que não se transforma num pássaro, mas muito maior? Assim, a Phoebe poderá montar em você e ajudá-lo a descobrir o que está acontecendo. Voe, Groovy. Aí estão. Hum, que estranho. O que estão olhando com tanta atenção? Ah, não. É uma bruxa? Ela se feitiçou? Crianças, se o Groovy se transformar numa bruxa, poderá quebrar o feitiço e transformá-la num porquinho. O que acham? Como podemos assustá-la para que vá embora e não volte mais? Vejamos. Frankenstein. Joker. Michael Jackson? Um rato? Espera, um rato? É isso. As bruxas se assustam com o ratinho. Groovy, transforme-se num maior rato que puder. Maior, Groovy. Maior. Ei, estão indo à praia? Que legal! O que estão levando aí? Um guarda-sol? Uma toalha? Protetor solar? Boia de braço? Brinquedos? Um flutuador? Ótimo! Definitivamente tem tudo o que precisam para passar um dia genial. Brócolis? Um radiador? Um agasalho? Groovy, essas coisas não servem para ir à praia. Não, Groovy. Primeiro tem que passar protetor. Não quer se queimar, não é? Olha, como a Phoebe. Oh, isso parece super divertido. O que é isso? Um tubarão? Oh, ainda bem. Era um golfinho. Os golfinhos são muito simpáticos. Por que não brincam com ele? E aí, crianças? Acho que estão chamando vocês. O que é isso? Cinco patinhos foram nadar Além das montanhas para brincar A mamãe gritou Quá, quá, quá Mas só quatro patinhos voltaram de lá Um, dois, três, quatro Quatro patinhos foram nadar Além das montanhas para brincar A mamãe gritou A mamãe gritou Quá, quá, quá Mas só três patinhos voltaram de lá Um, dois e três Um, dois, três, quatro patinhos foram nadar A mamãe gritou A mamãe gritou Quá, 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 quá Mas só um patinho voltou de lá Um, dois, três, quatro patinhos foram nadar Além das montanhas para brincar A mamãe gritou A mamãe gritou Quá, quá, quá Mas nem um patinho voltou de lá A mamãe gritou A mamãe patinha foi procurar Além das montanhas na beira do mar A mamãe gritou Quá, quá, quá E os cinco patinhos voltaram de lá Cinco patinhos foram nadar Além das montanhas para brincar A mamãe gritou Quá, quá, quá E todos os cinco voltaram de lá A roda do ônibus gira, 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 gira Gira, gira a roda do ônibus Gira, gira pela cidade Os limpadores limpam, 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 limpam Os limpadores limpam, limpam pela cidade Os passageiros falam, 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 falam Pela cidade A buzina do ônibus toca, 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 toca A buzina do ônibus toca, toca, toca pela cidade O bebê no ônibus chora Chora, 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 chora D.T. no ônibus chora, chora pela cidade Sua mamãe de chuchu, 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 chuchu Sua mamãe de chuchu, chuchu Pela cidade A roda do ônibus gira, 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 gira A roda do ônibus gira, gira pela cidade A roda do ônibus gira, 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 gira A roda do ônibus gira, gira pela cidade